a gaveta da ropa suja vem lavar de paninho tudo então corte rápido tramontina não é só é só maquiagem o boquinho boquinha lá não sei onde é que é só as rodas mesmo já era já tá de bom o tamanho nem ia lavar nada o adesivo tá aí ó tem que colar vou colar agora acho você tá doido já sujeito de pé Rafael já ajudou a dar um talentinho nas rodas e no tanque já dá uma mudada no carro rua louco tá muito sujo tá quase dando a hora de nós ir quase quase o sabanete tá dormindo esse viado e o leozinho o sabanete tá subindo o leo tá descendo e tudo certo daqui a pouco tem live ó o sol tá se escondendo né leo aí ó tá só de tocaia aí né né vamos acordar o sabão pra comer já tá na hora né mas deitou era duas horas da tarde tu é louco mas dorme homem né meu carro tá aí só esperando pra dar ele carga velha dianteira tu é doido acho que vou colar meu adesivo ó vem cá tá se arrumando pra foto e aí você tá gravando não colar o adesivo fecha umas paienta que é assim é é farga é farga é farga tia não é mas é aqui ó ó olha o bracinho é se não tem folga é o motorista tá tudo tá tudo caindo tem o teu fiota pai março não é assim ele cuida certinho quem não cuida é o motorista é tudo relaxado não acho que assim né quem é que eu acho que aí eu meu Deus aí ó aqui é maia juntamente os guris né juntamente o o paçoca e o e o nosso amigo o Flavinho os guris não tem o que fazer né você tá doido quem vai dominar a rede hoje é nós eu no meio dos carreteiros né um truqueiro no meio da galera na careta você tá doido não tem o que fazer desverir desverir nossa puridade vamos aloxar pra casa hein graças a Deus ó lá lá vem tá bem levezinho a artista tá mais pesada também tá bem pesada tudo certo eu vou pedir pros viados lá arrumar minha parola aqui mas não arrumaram lá zarenteado não sei não sei quem que o papo quer na vida já deixava passar ele não ei libera jovem que eu quero passar não sei se você não tem o nome do posto aqui não é rabi rabi será que seu nome é onde ou gago 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 o gago ajb aí desse jeito perde a feira mesmo né parando em tudo vou gravar o Murilo tá na pira lá ali 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 olha 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 a boca e é o que liga né lavando roda nem chuva não pegou vai tá lavando roda pra que lavar pra que molhar o bagulho cara tu é louco cara o troço sequinho nem pegou chuva mas tava lá 500 sabe vocês passando bem devagarzinho o troço sequinho paçoca toda malandrão olha paçoca por que que tu não trocou adesivo ainda aqui ah tá das antigas é então tu tinha que botar tinha que botar os brasãozinhos dentro se tu é das antigas bota os brasãozinhos se tu é das antigas então eu ia botar os três eu tenho os três ali quer os três brasãozinhos quer botar no cantinho é protocolo olha o que que tem não é protocolo nem nada só os três brasãozinhos toelha aqui que loucura né não tem nada que faz ué e só ver esse conteúdo pro canal aí só tá e tatuagem esse não vai vai cortar é nada né já vai ficar por aí mesmo eu vou ficar aqui gosto de dormir aqui aqui eu fizinho na parte da manhã meio dia o março atrás amigo do céu onde é que tu tá amigo por amor de Deus uma semana pra chegar em casa greve 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 é não tem carga você trabalha não é não é gabininha né não entendo Você vai pagar café? Imagina Passar que vai pagar café que eu tô quebrado Você não vai pagar O último 20 pilos que eu tinha Eu comei um bolinho ali atrás Mais velho, nossa senhora